E aí galera, eu voltei com mais um vídeo de Minecraft Skywars com o Daetulber Fala galera, com a Daetulber, trazendo pra vocês mais um vídeo, eu tô aqui com o Vitório E nós dois estamos gravando, assistam a minha visão e a visão do canal Vitório Pera aí, eu vou botar agora a visão do normal, primeira pessoa, oh yeah Então galera, a gente vai no Skywars, Vitório escolhe a sua ilha Deixa eu ver, eu vou escolher essa aqui, tem que ficar longe, então vai escolher qual? Ok, eu vou escolher essa então Tá Então bora lá, porque eu sou bom do Skywars, então vai ser GG, hein GG o quê? Oxe, já morri GG pra mim, tem que cair na água Eu caí, mas só que... Tem que cair na água, fera Não entrou não Oxe, tu tá... Tô bem, tô bem, fi, tô bem Acho que é GG, hein GG pra mim Já tá GG, mano, maçã do capiroto Capiroto aqui é o maçã dourado Eu não tô conseguindo não, véi Toda vez que eu caio, o negócio... Eu não tô conseguindo cair na água Tenta Tá, vou tentar agora Tenta agora cair na água Porque eu já tô full equipado E já... Homem... Tu tem que cair bem na água mesmo Tá, eu vou ir pra outra ilha Porque não tá adiantando essa aqui não Tô pegando só azar aqui Ah, agora caiu Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui É, mas você vai tomar, véi Toma o quê? Tomar flechada e tomar combo Vai ser combada Ah, tô te vendo já Cheguei no fist Itens mais OP's Boa Arco com força Peitoral Poção É, tô bem, tô bem, tô bem Tô bem Porque eu sou... Eu sou o rei É GG, né? GG pra mim GG Tá, tá na cara, véi Tá na cara que é GG pra mim Eu tô... Sou... Sou mestre Sou mestre É? Sou... Sou mestre daqui Você não sabia não? Oxi Sabia que eu sou mestre disso aqui Sabia não Oxi Pois você tá... Tá desinformado, viu? Você tá mó desinformado É, rapaz Cadê a poção que eu queria? Ah, não tá aqui não Mas ok Eu quero ver Que eu vou ficar muito OP Isso aqui Isso aqui Isso aqui Como é que eu vou? Vou ter que ir pra outra Meu Deus Cadê o vitório? E aí, fera? E aí? E aí, beleza? Beleza Ele vai se explodir, mano Quem disse que eu vou se explodir? Eu tô com um monte TNT ali no negócio Mano, agora eu vou te dizer uma coisa Item no meio não tem mais não Item pra você não tem mais não, filho Entendeu? Ok Não tem mais item pra você no meio não Você tá lascadinho, viu? Tá lascadinho Deixa eu já ir me equipando aqui Muita poção Poçãozinha boa Isso aqui vai ajudar muito Isso aqui nem tanto Mas ok Não! Taquei lentidão em mim Mano, tu tá Tu tá doida, Vitória? Tu tá querendo morrer Não, eu tô pegando um negócio aqui, véi Mas Se quiser Dona Maria Maria do céu Quase Já acabou? Já acabou, Jéssica? Não, ainda não Valeu pela flecha Valeu, diga Pronto Opa Caramba, mano Vou precisar disso aqui Caramba, o cara tá que tá inteligente, hein? Mas você não é páreo para mim Não? Vai morrer Vai morrer, mano Você tá achando que é quem, fera? Você tá achando... Ah, meu Deus Aí toma flechada, mano Você tá achando que é quem, véi? Opa Olha o carinha ali Ixi, caramba, quase Foi Meu Deus Quase, mano Quase o quê? O céu já caiu aí Empatou Tá bonitou, não? Sei, né? Se eu não soubesse, era fogo, né? Né? Você tá achando que é o cara de que, mano? Você vai morrer, mano Olha o cara aqui Não Não GG GG Agora você tem outra vida Você pode ir para outra ilha Que não foi utilizada Eu ir para um aqui Que eu não sei qual é Mano, tem pouca flecha Ah, essa aqui não foi utilizada, não Mas independente de ter sido ou não Você vai ter uma flechada Que você tá achando que é quem? Você tá achando que é quem, mãe? Você tá achando que é quem? Você tá achando que é o quê? Você tá achando que é quem? O quê? Você vai tomar flechada, mano? Flechadinha no escuro Oi, amigo Beleza? Vem E aí, pera Beleza, mãe? Uhum Morre Abri baú sem querer Morre, morre Morre Abri de novo baú Morre Ah, velho GG, galera GG Então, Vitória Vou morrer aqui pra gente terminar, viu? Uhum Então, galera É isso O vídeo vai ficar por aqui O vídeo não ficou tão longo Mas, galera O que importa É que eu ganhei 2 a 0 Então, galera O vídeo é esse Tchau Deixe o seu Like Favorito E compartilhe Pra ajudar na divulgação Dos nossos canais Tchau E aí, galera Eu sou o personagem Vitória Não vai no crédito Não se esqueça Deixe o seu like Se inscreva no canal E tchau 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 Tchau